Eu sou a Rosângela Alves, eu sou da Sampa Sling. A Sampa Sling produz e comercializa carregadores de bebês, que são os famosos slings, que servem para carregar bebês de 0 até 3 anos ou 20 quilos. A mãe fica com o bebê o tempo todo, então favorece o vínculo afetivo, favorece a amamentação, traz benefícios tantos para quem carrega quanto para o bebê também. É a primeira vez que eu participo como expositor, a ideia é apresentar o produto para as mulheres que estão aqui, porque muita gente ainda não conhece esse tipo de produto, e também conhecer outras mulheres empreendedoras. Então a ideia é trazer o produto para as pessoas conhecerem e se familiarizar com esse produto. E levar de presente também, porque elas podem comprar aqui. A Sampa Sling está no mercado desde 2004, eu estou administrando ela há 8 anos. A ideia foi de uma mãe, foi de uma mãe que deixou de trabalhar para poder cuidar dos filhos, e eu também, quando eu assumi a administração da empresa, foi para deixar de trabalhar para poder cuidar dos meus filhos, ter mais tempo com meus filhos. Eu comecei usando, e depois de um tempo eu comecei a fazer um evento chamado Slingada, durante todo o mês acontece, no primeiro sábado do mês, onde as mães podem estar indo a conhecer, aprender e comprar os carregadores de bebê. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada